Música Galera, nesse segundo Invasão Delivery a gente está aqui nesse comércio tradicionalista na cidade de Cordeiro que é o Canto da Terra aqui no bairro Retiro Poético e a gente vai conversar um pouquinho com eles para saber como é que eles sobreviveram durante a pandemia e como é que está o comércio nesse exato momento Música E agora a gente vai trocar uma ideia aqui com o proprietário do Canto da Terra que é o Fabrício que toca esse negócio maravilhoso que tem bastante tempo aqui na cidade de Cordeiro já virou um comércio tradicional Fabrício, muito obrigado por atender, por abrir as portas do seu comércio para a gente bater um pouquinho de papo com você e eu já desde já queria te perguntar como é que foi primeiramente quando vocês de comércio que lidam com alimento descobriram que devido a essa pandemia maluca que a gente vem vivendo vocês seriam obrigados a trabalhar somente com delivery eu queria que você contasse como é que foi esse processo para a gente Bom, primeiramente, boa noite para você, boa noite para o pessoal meus telespectadores da TV Serra Norte é, foi um choque muito grande para a gente no primeiro mês foi um choque, acho que foi geral para todo o segmento as vendas caíram, aqui no meu caso caiu 50% aí o que a gente fez? nós vimos que só tinha um delivery, que eu já tinha um delivery forte, mas não aumentou o que eu fiz? eu procurei melhorar o atendimento, agilizar o mais rápido possível botei mais motoboy, botei mais cozinheira, já que eu não tinha um salão aumentei a capacidade na cozinha de soltar mais rápido e mais motoboy aí no mês seguinte a gente conseguiu voltar a venda no patamar de 70% do que era aí nesse período a gente conseguiu sobreviver, graças a Deus foi, não foi fácil, mas conseguimos sobreviver, graças a Deus e como vocês fizeram alguma modificação? porque tem produtos que funcionam, obviamente, aqui no salão mas que de repente podem não funcionar no delivery, né? vocês tiveram que fazer algumas adaptações principalmente no que concerne a produto para poder atingir um público maior no delivery? é, o que aconteceu? a gente já tinha um delivery forte de peixe o peixe era muito consumido aqui, você sabe disso que você já provou muito bom por sinal muito bom, aí o que acontece? nós tivemos que nos adaptar, porque o peixe você embalou ele e você tem que entregar ele instantâneo se você deixar ele junto com as outras entregas, você mata o produto ele abafa, muxa e tal então nós conseguimos captar essa situação e o que eu fiz? eu já deixei um motoboy exclusivo só para essa área de peixe saia, já entregava, já voltava, não tinha estresse graças a Deus eu ia até te perguntar dessa situação do peixe também porque a gente sabe que com essa pandemia tudo ficou complicado principalmente esse tipo de produto, né? o pescado, né? ele tem que vir lá da região dos lagos ele tem que vir fresco, obviamente, para o consumo, tranquilo como é que foi essa logística? porque a gente sabe que realmente é algo bastante complicado é, realmente, andou faltando alguma matéria-prima de peixe até hoje falta, né? tem alguns peixes que a gente não consegue comprar porque está faltando mas, no geral, graças a Deus eu consegui por manter um estoque alto toda vez que o cara, o rapaz, o fornecedor trazia trazia um volume maior para mim não ficar toda hora comprando porque estava faltando então, nesse esquema, a gente conseguiu passar essa situação sem faltar uma mercadoria algumas, alguns peixes em exclusivo estão faltando não tem jeito agora, Fabrício, eu queria te perguntar na questão da higiene, né? a gente sabe que quando a doença veio a doença ainda está por aí as pessoas têm muito medo ainda e, principalmente, eu acho que nesse primeiro momento quando se falava de delivery de comprar um produto as pessoas ficaram realmente muito apreensivas para o modo de preparo para saber se tinha essa segurança e eu acho que os estabelecimentos que tinham essa segurança essa credibilidade no mercado acho que já saíram um pouco na frente, né? como é que foi esse processo de vocês justamente para que pudesse melhorar no quesito de higiene e para passar essa segurança para o cliente? é, a gente colocou os motobus andavam com álcool gel o tempo todo andavam de máscara sempre a higienização total das coisas os produtos a gente chega a gente higieniza tudo que é embalado passa álcool você entendeu? tentando manter o melhor possível graças a Deus tanto que nós hoje a nossa equipe aqui no final de semana chega a bater 12 funcionários e ninguém até hoje pegou a doença graças a Deus todo mundo nenhum cliente fiquei sabendo que pegou a doença através de nós vamos dizer assim e graças a Deus conseguimos passar por isso agora outra parte que foi bastante explorada nesse período e vem sendo explorada até hoje é a parte de mídia social, né? no Instagram, do Facebook, do WhatsApp já que o cliente não pode vir aqui você tem que mostrar um pouco da marca, do produto para que ele possa ligar, né? e conectar pelas redes sociais vocês fizeram algum tipo de trabalho diferenciado para poder atrair esse cliente? fizemos a gente já vinha fazendo com uma amiga nossa que faleceu, né? que era a Daniele né? que fazia o marketing digital da empresa aí rapidamente substituímos botamos outra pessoa e essa pessoa vem fazendo como vem fazendo todo dia o marketing digital nas redes sociais no Facebook, Instagram e isso hoje em dia para um estabelecimento é uma das principais ferramentas de divulgação do seu trabalho então a empresa ela tem que divulgar não tem jeito quem não se anuncia não se vende correto? então ajudou muito ajudou muito outra característica acho que é uma característica muito das cidades também é que os comércios são bastante familiares, né? a gente pode ver que sua esposa está ali quando a gente pede um produto em casa é como a gente falou com o Ferreira Lança todas as empresas que a gente procurou ir atrás são empresas que a gente consome que a gente conhece então a gente consome muita coisa lá do canto da terra lá em casa para a galera não se espantar com o barulho porque a gente está aqui no Rio Retiro a gente sabe como é que funciona muito movimento mas como é que é fazer esse negócio familiar funcionar? fica mais fácil? fica mais complicado? fala um pouquinho para a gente rapaz, é uma guerra isso aqui todo dia é uma guerra uma luta não é brincadeira você sabe disso aqui para a pizzaria essa pizzaria esse ano está fazendo 30 anos a gente ia fazer uma reforma reformar isso tudo fazer uma festa maravilhosa mas veio a pandemia atrasou os planos mas a gente está conseguindo sobreviver com muita luta muito esforço aqui dentro entrou para dentro e não tem família todos somos uma família é um ajudando o outro o motoboy ajuda se precisar o garçom ajuda a cozinha é uma família unida para poder funcionar porque se não tiver união não tem jeito não tem negócio que dá certo sem a união e agora para a gente finalizar para a galera que quer conhecer o Canto da Terra fala um pouquinho do telefone das mídias sociais do endereço para que aquela galera que ainda não teve oportunidade de vir aqui e consumir os produtos maravilhosos possa ter oportunidade bom aqui nós estamos na rua Nacife Simão 1666 pizzaria Canto da Terra é uma pizzaria muito conhecida conforme eu te falei ela já está fazendo 30 anos esse ano então ela é muito conhecida na região a região Cordeiro Catagalo Friburgo Bom Jardim Macuco São Sebastião do Alco a galera vem mesmo final de semana bomba graças a Deus lota e a gente convida o povo quem não veio ainda venha experimentar eu digo novidade porque tem pouco tempo que a gente mexe com peixe nós temos tudo de peixe temos a muqueca tem bobó de camarão tem estrogonofe tem talba de peixe frito só olhar no nosso Instagram e no nosso Facebook que vocês vão conferir e vão poder conferir pessoalmente apreciando o prato que com certeza vocês vão gostar não é só pizzaria é peixaria também show de bola meu amigo agora vamos conhecer mais um pouquinho da pizzaria canto da terra e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto